Gente, no vídeo de hoje vai ser uma tag 10 coisas que me irritam muito Vamos para a primeira, mas antes de começar Deixa muito like, se inscreve aqui no canal E não se esquece de ativar o sininho da notificação Para você não perder nenhum vídeo A primeira coisa que me irrita muito É uma pessoa mastigando feio perto de mim Ah, isso me dá uma agonia, isso me dá um murro na boca Porque gente, é muito chata Isso me irrita bastante Vamos para a segunda Pessoas que fazem perguntas óbvias Exemplo Mulher, essa capinha é azul, é? Não está vendo que é azul? Porque fica perguntando Eu odeio perguntas óbvias Por favor, se você for meu amigo, não faça essas perguntas para mim Porque está mais possível dar um... Como é que se diz? Uma resposta grosseira, né? Às vezes você nem quer ser, mas acaba sendo Porque muito chato são as perguntas óbvias Que você está vendo e mesmo assim você pergunta Vamos para a terceira Quem deixa restos de comida no prato? Eu quando eu vou comer, particularmente Eu sempre tiro até o último grão Porque eu detesto resto de comida em prato Quando a pessoa vai lavar, precisa ter que estar rapando, botando no lixo Eu detesto Vamos para a quarta Eu odeio esperar, gente Detesto esperar Odeio para a fila de banco Odeio estar esperando Uma pessoa assim Vamos me esperar e estou chegando E a pessoa demora Não, não gosto Não gosto Que me irrita bastante Dá vontade de eu ir embora E essa é a quarta coisa que eu detesto A quinta Gente que chega na minha casa e mexe nas minhas coisas Detesto quem mexe nas minhas coisas Eu odeio que fica mexendo, que fica burlando, abrindo a gaveta Detesto Vamos para a sexta Gente que fala comigo cutucando, me cutucando Ei, fulano Ei, Flavinha, isso aqui, isso aqui, isso aqui Fica me cutucando Pior, o que eu tenho mais raiva é o que tem em casa Que fala me cutucando Meu melhor amigo só fala comigo me cutucando Eu tenho raiva, gente Isso é muito chato Vamos para a sétima Pessoas que repetem a mesma coisa várias vezes Mesmo eu tendo entendido E a pessoa ainda fica repetindo a mesma coisa Isso me irrita bastante É muito chato Fulano, faça isso, faça isso Fulano, isso, isso, isso Aline, isso, isso, isso Fica repetindo isso várias vezes É uma coisa que me irrita Que me deixa muito estressada É... Uma para a oitava Pessoas que prometem fazer uma coisa Que, diz assim Eu prometo fazer isso, não faz Porque eu sou uma pessoa muito de palavras Se eu dizer assim Fulano, eu vou fazer isso, eu faço Eu vou lhe dar isso, eu lhe dou Agora eu não fico prometendo coisas Que você não vai cumprir Eu odeio gente que... Que promete uma coisa e não faz Isso me irrita bastante Vamos para a nona Outra coisa que me irrita A décima, a décima não é a nona Quando eu estou falando com uma pessoa E a pessoa fica aqui, ó No celular Fica aqui, ó Falando E diz Não, eu estou ouvindo Pode falar Não gosto Eu gosto que uma pessoa Fica olhando para mim E prestando atenção no que eu digo Eu odeio Isso me irrita bastante Eu odeio, odeio, odeio Quando eu estou falando com uma pessoa E a pessoa não olha para mim E fica no celular E fica falando com outra pessoa Não dá atenção? Eu não... Eu fico puta Eu odeio isso Eu quero que me dê atenção Vamos para a última Gente Que... Tipo assim Eu estou no WhatsApp E eu estou no Instagram Eu mando uma mensagem A pessoa fica online E visualiza e não responde E isso me dá Uma irritação tão grande Que eu vou lá e apago Eu começo Apago Quem é minha amiga Quem é meu amigo Conhece Que quando eu falo no WhatsApp A pessoa fica online Visualiza e não responde Então eu apago Muita gente me acha chata É... Porque... Ah o que foi? O que foi que você disse? Não Não queria saber Se soubesse Tinha respondido Então é isso gente Quando eu mando uma mensagem A pessoa está online E não responde Eu apago E minhas amigas e meus amigos Eu faço isso Mas eu faço Que eu detesto Vamos para a décima A última Não acho que... Não gente Essa foi a última Estou doida A décima Que foi essa Que visualiza e não responde Bom gente O vídeo é esse Se você tiver gostado Deixa muito like Não se esquece gente De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho da notificação Se vocês gostaram desse vídeo Não deixem De deixar seu like E... Outra coisa Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer 10 coisas que eu amo Que eu adoro É isso gente Um beijo E até a próxima